Fala aí galera, aqui é o Gabriel Arthur e mais uma vez eu entrei com essa tela de captura aqui no Harry Potter Hogwarts Mystery É realmente um grande auge, eu tô no auge de fazer a entrada de vídeo nessa tela de captura Enfim galera, como vocês viram no vídeo anterior O Rowan havia se recuperado do ocorrido com aquela cripta maldita, aquela porta de gelo que praticamente congelou o coração dele Só que não E agora nós vamos continuar aqui o nosso progresso, certo? Nós vamos falar com o Gil Weasley, que é o terceiro anista, eu acho, da Grifinória Que pode nos ajudar justamente com as criptas malditas, ok? E aí agora nós vamos falar com ele E lembrando galera, que se vocês gostarem desse vídeo É só vocês deixarem seu like, óbvio, pra dar seu feedback Compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares E principalmente os fãs de Harry Potter, os Potterheads Se inscrever no canal, até porque eu quero bater a meta de 100 inscritos E ativar o sino das notificações pra vocês não perderem nenhuma novidade que eu posto aqui no Youtube Ok galera? Dito isso, vamos lá conversar com o nosso amigo Gil Weasley Que praticamente é da família do Ron Weasley Ron ou Ronnie, tanto faz Já coletei as estrelas que tinha pra coletar, então Não tenho o que explicar Eu acho que essas missões especiais não é obrigatório fazer Eu acho Aqui está ele Praticamente fazendo treinamento do Do Da azaração do tramo Deixa eu abrir aqui pro meu gato Ele Perreia demais Agora sim Waban Sei nem o que é Waban, eu acho que é o feitiço Sei lá Waban Você recebeu minha coruja? Kabum Como posso te ajudar Gabriel Arthur? Você sabe quem eu sou? Lá em casa só se falava do seu irmão Quando o profeta diário publicou a busca dele pelas criptas malditas Dizem por aí que você está seguindo os passos dele Eu trouxe um presente É um livro sobre a bruxa Patricia Rakepik Rowan disse que ela é uma das maiores desfazedoras de feitiços do mundo Obrigado Gabriel, não precisava Talvez eu possa te ajudar O que você pretende fazer nas criptas malditas? O gelo maligno machucou meus amigos Acho que ele vem das criptas malditas E se abrimos a cripta, ele vai sumir Vou ajudar você Gabriel Vai mesmo? É claro O gelo maligno é um perigo para Hogwarts E abrir uma cripta maldita pode deter o gelo Além disso, eu nunca participei de nenhuma aventura para desfazer feitiços antes Que ótimo Gui, muito obrigado Não me agradeço ainda Teremos trabalho duro e dor pela frente Antes de estarmos prontos para entrar na cripta maldita Pratique suas malgias na... Magia? Eu disse malgias Vamos começar de novo Pratique suas magias na aula E eu vou treiná-lo para duelar Depois, quebraremos a maldição da cripta juntos Ok, Gui Weasley Vamos... Vamos treinar a aula de transfiguração com a nossa professora Minerva Minerva McGonagall Tenho que treinar minhas magias para me preparar para a cripta maldita Realmente Vamos lá Lecture Preparei uma aula para discutir esse tópico importante Ouçam com atenção Ok galera, já conquistamos aqui a nossa primeira estrela E mais 15 pontos de empatia E agora, vamos ver se vocês estão prestando atenção O que torna uma transformação mais fácil Vixe Maria O volume do encantamento? Não Encantamento é em feitiços Então Parece semelhante Ah! Chutei e acertei, meu amigo Eu sou demais, rapaz Boy Um chute desse eu acertar, mano Não tem condição não, meu amigo Poxa, só tem o pessoal da Corvinal aqui Não tem o pessoal da Grifinora, Sonserina e Lufa-Lufa, não? Enfim, vamos continuar Alunos, tomem seus lugares Está na hora da aula de transfiguração Então vamos lá Cadê? Ah, esqueci de pausar, é mesmo Mas beleza, já conquistamos aqui a nossa segunda estrela E mais 15 pontos de empatia Alunos, observem Vou demonstrar a técnica adequada Esta é a parte mais importante Por isso, prestem muita atenção As frases estão tudo em inglês aqui Quem assistir a esse vídeo Acho que não vai entender muita parte, não Quando chegar nessa parte Muitas palavras, quer dizer Revisem o livro E suas anotações Para a aula de hoje Beleza, já conquistamos aqui A nossa terceira estrela E mais 5 pontos de Empatia Me passa essa anotação Gostaria que todos viessem aqui na frente Para ver de perto o que eu escrevi no quadril negro Beleza, já conquistamos aqui a nossa quarta estrela E mais 10 pontos de coragem Alunos, vocês estão entendendo Prestem muita atenção Agora vamos em busca da nossa quinta e última estrela Como eu não estou conseguindo entender Quase nada Varinha aposta, alunos Quero que vocês fiquem em pé Para esta parte da aula Beleza, já conquistamos aqui A nossa quinta e última estrela Para aplicar o poder da sua varinha com perfeição Você precisa estar totalmente concentrado Minerva ficou até com orgulho de mim E vai sentir mais orgulho daqui Para o final do sexto ano Ou seja O enigma do príncipe Maria Nova estrela Acho que minhas magias melhoraram Estou quase pronto para voltar para a cripta maldita Então vamos lá Vamos duelar com o Gui Weasley Para podermos Treinar para Irmos para aquela cripta maldita de gelo Mais uma vez Só que dessa vez Para defender o nosso amigo Rowan Kenner Não, 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 não Oxi Já volto Bem-vindo, Gabriel Depois do que houve entre você e Marilyn Schneider Você já sabe o que é a arte dos duelos Você estava lá? Não Meu irmão Carlinhos me contou Ele também é aluno do segundo ano na Grifinória Antes de começarmos Que nota você se daria como duelista? Eu estou poderoso E ainda não perdi nos momentos decisivos Acho que posso vencer todo mundo Até me provarem o contrário Admiro sua confiança Agora vamos ver se ela levará você à vitória Boa sorte, Gabriel Tentarei não machucar você Meu amigo Se é duelo Se você vai fazer um duelo Então provavelmente você vai machucar Não tem perigo Comecei mal, meu amigo Vou pensar aqui Ótimo Jogar a zaração no tranco nesse homem Agora que eu desbloqueei a zaração no tranco Eu não posso deixar de jogar nele, né? Certo Empate Deu empate Você e o seu oponente escolheram a mesma postura Então Ninguém faz nada Tá No caso de empate Não sei o que Não sei o que lá Ah, beleza Vamos escolher Vamos escolher o Espelharmos Vamos desarmar o Ki-Weasley Ótimo Ele não consegue nem segurar a varinha Vamos pelo alto nível de sabedoria, meu amigo Vamos lá Estuporado Estuporado Que diabo é isso Que diabo é isso de estuporado Ótimo, meu amigo Aí, ó Já vou me curar, meu amigo Já vou me curar Ótimo, meu amigo Ótimo, ótimo Tem esse negócio não, meu amigo É assim Acabou-se Vamos lançar o Espelharmos de novo Vamos desarmar ele de novo Tá aí Boy Ele não consegue nem segurar a varinha direito Quando eu boto o Espelharmos dele Ah, meu amigo Pelo amor de Deus, meu amigo Eu morro que tô sempre Peraí Ah, meu Deus Acredito que ele vai virar não, boy Ah Agora sim Vamos jogar um frasco nele Um Aí Morreu Maria Preá, meu amigo Não tem mais ponto de correr, não Nada mal, Gabriel Nada mal mesmo Talvez você seja mesmo imbatível Você acha que estamos prontos para voltar para a cripta maldita? Quase Primeiro, preciso te ensinar uma das minhas magias favoritas Qual, por exemplo Qual é a magia que tu quer me ensinar? Não Não quero isso não Sai Vai-te embora Peraí Vamos Ah, tá Vamos lá Vamos lá falar com o nosso amigo Gui Weasley Gui Weasley E aqui está o nosso amigo Gui Weasley Como você está se sentindo Gui? Melhor assim Não estou com a menor pressa para duelar com você de novo Como você está se sentindo? Estou me sentindo confiante Nunca treinei tanto na minha vida E com você ao meu lado Eu fico ainda mais tranquilo Eu só quero entrar na cripta maldita E descobrir o que aconteceu com o meu irmão Sei como é, Gabriel Eu também farei qualquer coisa pelos meus irmãos Você disse que eu precisava aprender mais uma coisa? Até onde eu sei Você ainda não aprendeu incêndio na aula de defesa contra as artes das trevas Se nem a aula de defesa contra as artes das trevas eu tive ainda, meu amigo Só vou pegar essas aulas lá para o quinto ou quarto ano? O professor quase nunca aparece E mesmo quando resolve aparecer Quase nunca ensina nada É assim mesmo Acho que não aprendi praticamente nada naquela aula Acho que o melhor feitiço para lidar com o gelo maligno É o feitiço de atear fogo É perigoso Então você terá que estudar incêndio antes E só depois eu ensinarei você a lançá-lo Deve ter um livro padrão de feitiços em nossa sala comunal Sim, meu amigo Rowan tem pelo menos umas seis edições Vou pedir a ele para me ajudar a estudar Ok, então vamos falar com o Rowan É verdade que o gelo maligno vai deixar Hogwarts toda congelada? Quantos pontos você ganhou para Grifinor este ano? Vamos ver Não sei não Vi você conversando com aquele Gui Weasley do quarto ano Vocês são amigos agora? É, não é Não é da sua conta É, meu amigo Gabriel, como foi treinar com Gui Weasley? Você aprendeu magia avançada? Falaram sobre o tempo? Você pegou o autógrafo dele? Foi ótimo Já aprendi muito com ele E ele ainda vai me ensinar o incêndio Que inveja Ele perguntou de mim? Acho que ele não sabe quem você é Ah Mas eu disse a ele que você tem seis edições diferentes Do livro padrão de feitiços Valeu, Gabriel Vamos começar a estudar Para que o Gui Weasley possa te ensinar o incêndio Ok Já volto, galera Beleza, galera Já conseguimos aqui terminar de conversar com o Rowan Obrigado pela ajuda, Rowan Agora que sei tudo sobre o incêndio Gui já pode me ensinar a lançá-lo Diga Gui Weasley Para me enviar uma coruja Quando quiser um parceiro de estudo Ou só alguém para ser a sombra dele Pode deixar, Rowan Eu direi Prometo a Gabriel Prometo que direi a ele Obrigado, Gabriel As coisas estão finalmente melhorando Depois do congelamento Aproveite seu treino com o Gui Weasley, Gabriel E tenha cuidado quando voltar para a cripta maldita Pode deixar, Rowan Depois eu lhe responde Agora eu estou ocupada Beleza, vamos aqui falar com o nosso amigo Gui Weasley Ei Gabriel, você estudou o feitiço de atear fogo? Meu amigo Rowan me ajudou a estudar Ele é bem inteligente Devo saber mais sobre incêndio que o professor Dumbledore Legal, acho que vou pedir ao seu amigo Rowan para estudar comigo Na verdade, eu prometi a ele que diria a você para enviar uma coruja Caso precisasse de um parceiro de estudo Ótimo, acho que vou fazer isso quando terminarmos com as criptas malditas Estou querendo ser monitor-chefe Ele também disse que está disposto a ser sua sombra Parceiro de estudo é menos constrangedor É melhor começarmos logo a aprender o incêndio É um feitiço muito útil Mas muito perigoso Nunca tentei ensinar a ninguém Então tenha muito cuidado Pode deixar, mano Ok Oito horas de duração e eu já volto, ok? Impressionante Agora tente você Pode deixar Haha Incêndio Consegui Aprendi a lançar o incêndio Beleza, galera Já aprendemos aqui a lançar o incêndio E agora eu acho que a gente vai Para Cripta maldita Que é tipo a câmera secreta Ótimo trabalho, Gabriel Devo fazer mais alguma coisa antes de ir para a cripta maldita Visto uma roupa quente Além da temperatura baixa No corredor maldito você sente um frio na espinha Um frio na espinha que te deixa mais lento Obrigado, mas um friozinho não vai me incomodar Preciso resolver umas coisas na sala comunal Enviarei uma coruja quando puder encontrar vocês nas escadas desaparecidas Mas mal posso esperar para entrar em nossa primeira cripta maldita Pode deixar Ok, galera Agora nós vamos fazer basicamente as aulas, beleza? Mas depois da aula eu não vou encerrar o vídeo Ok? Eu vou direto para a missão das criptas malditas Ok? Então vamos começar aqui a aula de espongificar Na verdade eu não vou começar Eu só vou conquistar as últimas estrelas Lembrando, as últimas estrelas Sem exceção E aí depois eu começo a aula de espongificar Que é basicamente a aula de transfiguração Então Não saiam daí, galera Eu retorno em instantes Hoje vocês vão aprender o feitiço amaciante Espongificar Com ele poderão tomar qualquer objeto macio e elástico Alguns alunos usaram essa magia no piso para criar trampolins improvisados Por favor, não tentem repetir isso A Madame Pompfrey se recusa a tirar mais alunos do teto Os ex estão pulando de alegria hoje O que é conveniente Porque eu vou começar com uma demonstração do espongificar Observem atentamente e demonstrarem o feitiço espongificar A maneira correta de aprender a espongificar É praticando no chão à sua frente Beleza, já conquistamos aqui a nossa segunda estrela E mais 40 pontos de sabedoria Para aplicar o poder da sua varinha com perfeição Você precisa estar totalmente concentrado Em suas mesas, revisem o capítulo sobre o feitiço amaciante Beleza, já conquistamos aqui a nossa terceira estrela E mais 5 pontos de coragem Me passa a sua anotação Pode deixar, meu amigo Por que eu vou passar a anotação para o Rowan Se ele tem um caderno para anotar Ah, nessa época não existia caderno de arame Você deve visualizar o objeto na sua cabeça Para garantir uma execução perfeita da transfiguração Beleza galera, já conquistamos aqui a nossa quarta e penúltima estrela E mais 10 pontos de empatia Agora que o objeto desapareceu Veja se você consegue lembrar da forma Esquecer não tem como né, professora McGonagall Agora é sua vez Tente lançar a transfiguração Beleza, já conquistamos aqui a nossa quinta e última estrela E mais 5 pontos de coragem Agora lance sua transfiguração Vixe, do negócio difícil É informativo Ah, é difícil Mas eu consegui fazer Nossa, mano Ficou macia, macia Ximaria, boy Beleza galera Já concluímos aqui a nossa aula de Transfiguração E agora nós vamos Vamos lá Capítulo 7 Enfrentando a porta congelada O treinamento com o Git preparou para enfrentar a porta Agora só resta quebrar a maldição Para abrir a cripta maldita Vamos nos encontrar com o Git naquele corredor Só vou fazer a missão da cripta maldita E já volto, ok? Oxe, tá bugado isso aqui É meu amigo Encontre com o Git Aqui está Você está pronto, Gui? Pronto Estou animado Finalmente vou parar de falar Em ser um desfazedor de feitiços E começar a agir como tal Temos que subir as escadas E atravessar o corredor o mais rápido possível Se formos devagar Seremos mais afetados pelo frio Entendi Fica atrás de mim Para eu saber que você está em segurança Tome cuidado, Gui Você nunca viu nada como isso antes Não se preocupe, Gabriel As criptas malditas nunca viram nada como eu Sei Fique dizendo isso, viu? Que coisa incrível Devem ter usado magia complexa para construir esse lugar Precisamos descobrir quem construiu as criptas E por quê Você não estava exagerando sobre o frio, Gabriel Eu devia ter trazido as luvas de lã que minha mãe fez para mim Como você conseguiu passar por todo esse gelo antes? Ele não estava aqui antes Deve ser mais uma das defesas da cripta Temos que acabar com isso Vamos lá lançar o feitiço para atear fogo Incêndio Ah, meu amigo Tem como não, meu amigo De novo lançar o incêndio Pois diga Incêndio Tá aí Terceira e última vez, hein? Tomara que essa seja a terceira e última vez Aí, ó Incêndio Bom trabalho, Gabriel Eu disse que essa ia ser a terceira e última vez Que eu ia quebrar esse gelo, velho Agora vamos embora, né? Ali está a porta da cripta maldita Tome cuidado, Gui Esse foi o seu erro da última vez Temos que atacar antes que a coisa nos ataque Incêndio Vamos detonar a porta congelada Ok, mais três pontos Três pontos, não Três horas de duração E eu já volto, ok? Ok, galera Já conquistamos aqui Todas as cinco estrelas Tentando atear fogo Naquela porta congelada E agora vamos ver o resultado, né? Eita Ah Gui Ele deve ter reagido contra Meu incêndio Está tão frio Vou procurar ajuda Não temos tempo Por favor, Gabriel Terreta o gelo com incêndio Os professores disseram Que você pode matar a pessoa Se não tiver cuidado Ao usar incêndio Para salvá-lo do gelo maligno Então, por favor Tenha cuidado Tudo bem Senão eu vou acabar matando ele Incêndio Pronto Você conseguiu Gabriel Sinto como se o gelo Tivesse sugado minha energia Mas Não tenho nenhum arranhão Ainda bem que você Não se machucou muito A Madame Pomfrey Vai cuidar de você Como cuidou de Ben E de Rowan Vamos tirar você Desse corredor Antes que o frio Sugue a minha energia também Homem Tirar do corredor Meu amigo Pelo amor de Deus Então Ok, galera Esse foi o vídeo de hoje Certo? Espero que Todos tenham gostado Dessa Dessa trajetória Pelas criptas malditas Pela segunda vez E se vocês gostarem Desse vídeo Já sabem o que devem fazer Ok? Eu vou indo nessa, galera Valeu!